Grande atriz da década de 90, presença marcante em várias novelas, Patrícia França já não é mais vista com frequência na TV. Atriz mais votada na enquete do nosso canal, você vai ver agora um pouco de sua história, sua vida pessoal e claro, saber por onde anda a Patrícia França. Mas antes, deixe seu like aí embaixo, isso é muito importante. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá. Patrícia França Monteiro de Oliveira nasceu em Recife, iniciou sua carreira ainda criança, sendo destaque em sua cidade, principalmente na peça A Ver Estrelas. Em 1992, estreou na TV, sendo a protagonista da série Tereza Batista. Ninguém tem pena de mim? Ninguém tem pena daquela menina gritando lá em cima? A partir daí, Patrícia ganhou fama nacional, sendo presença constante em várias novelas da Globo. Em 1993, atuou em Renascer e em Sonho Meu, dando vida à personagem Cláudia Lins. Ainda nos anos 90, fez parte do elenco das novelas O Fim do Mundo, Salsa e Merengue, e ainda teve papel de grande relevância em Suave Veneno, no ano de 1999. Como se isso importasse para uma advogada que está começando? Mulher, depois eu te conto. Antes de atuar na TV, Patrícia fez seu primeiro filme em 1991. Seu currículo conta com mais de 10 longa-metragens. Destaque para Tieta do Agreste, em 1996, e Orfeu, em 1999. Nos anos 2000, a atriz atuou em A Padroeira, e na novela Chocolate com Pimenta. Após 12 anos de Globo, Patrícia acertou sua ida para a Record TV em 2004. No mesmo ano, ela atuou na novela Escrava Isaura. Patrícia trabalhou na Record até o ano de 2009. Por lá, também fez parte das novelas Luz do Sol, Poder Paralelo e Prova de Amor, quando deu vida à policial Diana Alva. O Carlos, assim que perceber que a gente chegou e que está em cima, ele vai dar um jeito de colocar a Juliana no colo. Em entrevista de 2017, Patrícia revelou que sofreu uma grande decepção, quando fazia parte da novela A Padroeira no ano de 2001. O diretor da novela, Walter Avancini, teve que se afastar para tratar da saúde. O novo diretor, Roberto Talma, quis alterar vários aspectos das personagens, inclusive a de Patrícia, não agradando a atriz. Após ficar 5 anos longe da TV, Patrícia voltava a Globo, atuando na novela Malhação em 2014. O meu sonho era casar com um cara bem legal, ter filhos, uma família e abrir meu próprio negócio. Hoje eu tenho tudo isso. Patrícia França não atua na televisão há mais de 5 anos. Enquanto isso, a atriz continua se dedicando ao teatro, a musicais, ao cinema e também a sua família. Ele está em seu terceiro casamento. Para quem não sabe, Patrícia foi casada com a Torilha São Paulo, com o analista de sistemas Paulo Lins e hoje é esposa do empresário Wagner Pontes. A união do casal já dura 11 anos. A atriz tem dois filhos, Fernanda, de seu segundo casamento, e Gabriel. Atualmente, aos 47 anos, Patrícia revelou que sente saudades de atuar na TV, mas ela disse que tudo depende de propostas para bons papéis. O artista é movido por paixão. Eu espero que aconteça um bom papel. Algo que me desafie e me faça feliz. Quando me perguntam se vou voltar à TV, eu digo em breve. O Instagram de Patrícia França está aí embaixo na descrição. Você gostaria de ver ela com um papel relevante na TV? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para sempre receber notificações de novos vídeos. Veja outros vídeos que estão aparecendo aí na tela e eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Tchau!